Salve rapaziada, beleza? Cristian Demi ali na área trazendo aí mais uma liberação de mod. Hoje estamos trazendo aí essa 5650 da Massey, que foi aí convertida e editada e feito todo o trabalho em cima dela aí pelo Wesley, que é um dos nossos administradores aqui da ML Mod. Quem lembra dessa máquina lá no Farm 19, que o Wesley já fez várias correções de bug nela lá no 19 e fizemos a liberação dela. E agora no 22, o Wesley fez uma transformação na máquina. Ele mexeu em mais coisas, ajeitou muito mais erros. A máquina tá top demais. Como eu vou mostrar pra vocês ali, tudo certinho, beleza? E sempre lembrando né rapaziada, como tá no título, ela é apenas para PC. E esse aqui vai ser apenas para PC. Se for, vai ter uma outra 5650 desse modelo, só se alguém modelar do zero e fazer. Porque essa daqui não passa nos testes do console, beleza? Vamos lá então. Vamos mostrar aqui a maquinona. Daí ó, tem a versão arrozeira aí ó, um picador aí ó, o espalhador, quer dizer, o picador tá aqui ó, na versão sequeira. Agora aí o Wesley fez com opção de duplagem. Ele modelou a escadinha, ficou show de bola. Agora ela tem aí ó, vamos botar duplagem, que ela não tinha na época do 19. A plataforma Wesley aumentou, que daí ficou melhor, condiz mais com o cano. Vamos abrir aqui o cano pra mostrar ó. Olha aí ó. Antigamente o cano era muito grande e a plataforma muito pequena. E agora por ela ficar duplada ó, ficou padrão a plataforma, ficou show de bola. As luzes tudo funcionando certinho ó. Luzes da frente ó, luz de trás. E olha aí a luz do cano aí ó. E a luz do cano. Show de bola ficou aí. Vamos mostrar ela agora aí na loja pra vocês. Pra vocês aí estarem aí comprando a maquinona aí. Vamos tá aí mostrando na loja. Primeira coisa, vamos vir aqui ó. Vamos mostrar aqui a carretinha dela aí. Pra tá aí, tá transportando, porque agora a plataforma ficou maior né. Vamos botar aqui a cor da massa. Olha ali ó, massa e Ferguson certinho. Pra mostrar que a plataforma é dela. Como a plataforma agora é maior, precisa da carretinha pra tá transportando. Aí, como dá pra ver ali, a carretinha tá engatada ali na máquina né. Carretinha funciona certinho, tudo bonitinho. Barra de corte dela, olha aí ó. Agora tá num tamanho melhor né. Aí ó. Agora tá aí ó, 25 pés. Aí a 7 metros e 60 de largura. Uma largura boa de trabalho. Ela rende o serviço. E fica mais compatível com a máquina agora. E agora vamos olhar a própria máquina né. Tá aqui no coletadeiras. Vamos vir aqui ó. Massi 5650, hidro 2014, valor ali de 100 mil. Aqui a opção pra pintar a banda das rodas. Olha aí, dá pra deixar a roda da dianteira preta. Ali ó, aqui fica a bandinha cinza. Eu gosto de deixar o cinza que é padrão original dela. Acho que fica bem bacana. Aqui que quem lembra que a escada era só assim ó. Então não tinha, ó. A escada era fixa na máquina. Não tinha como botar um opcional aqui. Então o Wesley colocou, agora tem. Aí tá o picador e o espalhador. Então agora a máquina também aí, ela agrada a todo mundo. Tanto a turma do sequeiro, quanto do arrozeiro. Beleza? Vamos lá mostrando aqui ó. Primeiro pneu sequeiro. Segunda opção de pneu sequeiro. Aí vem ela aí ó, duplada sequeira. Olha aí ó. O show de bola lá, duplada sequeira. Agora vem aí versão dela arrozeira com pneuzinho simples ó. Bem bacana. Aí tem ela tracionada. Ah, e olha o detalhe ó. Esse que é o detalhe, olha aí ó. Eixo simples. E eixo tracionado ó. Tem esse detalhe todo ali. E aí vem ela aqui ó, tracionada com auxiliar. E olha aí ó, ela tracionada, duplada. Ela tracionada, duplada é linda demais, olha aí. Aí vem ela com esteira simples e esteira tracionada ali ó. Show de bola, rapaziada. E aí voltamos para a opção inicial dela. Olha aí ó. Maquinona, show de bola. Ficou muito bem. O Wesley tá de parabéns como sempre aí. Wesley trazendo esses mods top aí para nós aí, né. E para a galera do PC. Lembrando que ela é apenas para PC. E sempre lembrando e pedindo, né rapaziada. Quem puder ó, deixe o like. Se inscreva aqui no inscrito. Dá essa força, essa moral para nós. Porque todos os domingos a gente traz liberação de mod, rapaziada. Todo domingo tem mod saindo aqui na ML. Já faz meses já que todos os domingos a gente traz. Então para não perder nada, já pega aí ó. Já se inscreve. Deixa o sininho ativo. Para estar sendo lembrado aí de estar saindo mod top para vocês. Beleza? E lembrando que a gente também libera tanto mods do 19 quanto mods para o 22. Tanto que semana passada saiu um mapa para o 19, né. E vai ter mais mods ainda do 19 ainda saindo também para vocês. Mas agora, hoje é essa maquinona top aí para vocês. Beleza? Lembrando que ela era da conta comigo mod, né. E agora, ela foi aí convertida com permissão, com tudo certinho, pelo Wesley. E está aí sendo liberada para vocês. Então, bora deixar o like aí, rapaziada. Que ajuda muito. E é isso aí. Acho que a máquina já está aí. Está apresentada. Está liberada. Está tudo certinho. Sempre agradecendo aí a todos vocês que vêm aqui. Que assistem nossos vídeos. Que deixem o like. A gente traz conteúdo é por causa de vocês. E é isso aí. Eu sou o Christian DML Mod. Espero vocês no próximo vídeo ou live. E eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.